E aí seus cheirosos, tudo bem com vocês? O simulador de corrida atualizou E eu nem sabia, gente, agora que eu fui ver Na verdade eu vi uns dois comentários nos vídeos aí falando sobre isso Aí eu resolvi entrar no jogo e tá aqui Tem um novo portal no jogo Então a gente vai entrar ali na ilha do Bob Esponja E a gente precisa desbloquear esse novo portal Pra desbloquear a gente precisa de 1.25 milhões de velocidade Nós temos 86 milhões de velocidade E precisa de 27 rebirts E nós temos 51 rebirts, meus amiguinhos Então tá super fácil de a gente comprar Já comprei sem nem fazer 3, 2, 1 Mas ó, vamos lá, peraí, vamos refazer esse negócio aqui Que o Biano não fez 3, 2, 1, gente, ó Eu vou dar o meu primeiro pulo Na hora que fizer o 3, 2, 1 E nessa... Tô me enrolando tudo, calma aí, vamos lá Nessa mesma contagem Vocês deixam o like no vídeo pra me abençoar Beleza? Vamos combinar, hein? Vamos lá Eu vou dar o primeiro pulo em 3, 2, 1 E vai lá, galera, deixa o like Já! Beleza, vamos vir aqui Vamos tentar fazer A minha velocidade de 86 milhões É muito rápida pra pular aqui Então torna as coisas mais difíceis do que é pra ser Porque fica mais difícil de pular E por isso o Biano fica tenso Meus amigos Tá, vamos tentar de novo Vamos no capricho O negócio é assim A hora que tiver chegando Larga o teclado E deixa ele chegar sozinho Assim, ó Sem mexer muito, sabe? Tem que ser delicado com o teclado Pra conseguir acertar esses pulos aqui Porque acaba passando um pouco, gente Aí... Aí... Conseguimos! Nossa, não acredito que eu consegui tão rápido Obrigado, gente Todos vocês que me apoiaram O like de vocês foi muito importante Para que eu conseguisse Porque cada like me deu um ponto de força Pulo ao Pulo ao Meu amigo Tá bom, deixa pra lá Nós estamos agora aqui Nessa área do... Tipo do sorvete? É, um sorvete aquilo ali Cadê o pet daqui? Tá aqui Hum... Aqui nós temos os pets épico, lendário e godly Tem um cachorrinho godly ali, gente Custa 800 mil de velocidade Eu consigo, galera Pra mim dar rebirt, eu preciso de 400... Que? Tá, eu já consegui o suficiente pra dar rebirt Faz hora Mas eu não vou dar rebirt agora Porque eu quero abrir... Eu queria abrir 3 pets Qual é? Tá, não tem problema Eu abro só um, então Olha a carinha desse bichinho Que bonitinho Peguei um épico O Finn Oi, Finn Tudo bem? Se eu continuar clicando aqui Eu vou pegando o pet E continuo ganhando velocidade Isso é bem interessante pra gente Não é mesmo, meus amigos? Isso é bem legal O meu dinheiro tá baixando Daqui a pouco... Opa, lendáriozinho Lendáriozinho é bom Eu queria pegar o godlyzinho Será se eu consigo? Será se eu consigo pegar o godlyzinho? Gente, vamos tentar Nossa, fazia tempo que eu não vim aqui, hein? É mesmo, é? Oxi, tava até esquecendo como que jogava o jogo já Serião, galera Como que vocês estão? Vocês estão jogando também? Comenta aí pro Biano saber Beleza? Opa, eu peguei o outro lendáriozinho Agora só falta o godly Aí eu desbloqueio todos que tem Ah, quer saber, gente? Eu vou comprar 3 e cada vez Vamos comprar esse negócio aqui 149 Robux Mas pelo menos Eu já comprei esse troço aí, filho Tá me zoando? Sai pra lá Vai ficar aparecendo toda hora agora Aê! Agora sim Tá melhor Lendáriozinho Dois lendários e um épico Nossa, bem melhor, né? É verdade Quer dizer, às vezes não Meus amigos Tava me dando agonia Abrir de um em um disso daí Agora meu dinheiro vai acabar bem mais rápido Meu dinheiro Minha velocidade Meu dinheiro é minha velocidade Tô nem aí Chamo de dinheiro mesmo, rapaz Oxi Meu dinheiro é minha velocidade Qual o problema? Né? Não é verdade, gente? Seguinte Eu vou dar uma esvaziada no meu inventário Porque já deve estar enchendo Tá? 50 de 75 Então a gente vai vir e vai fazer aquele esquema lá, né? Upgrade! Upgrade! Vamos dando upgrade Upgrade! Vamos dar upgrade! Eu vou gostar! É um upgrade! Tá, parei de cantar, gente Só vou dar upgrade aqui de boa Pra esvaziar meu inventário Que tá muito cheio Aí eu vou abrir mais ovos Até acabar o meu dinheirinho Pra gente saber quais pets nós vamos conseguir aqui Vamos fazer uma comparação Entre os pets que eu já tenho com os novos Eu preciso excluir pets Então pra excluir pets A gente... Não, não quero ir pra corrida Não, não quero ir pra corrida Obrigado! Não, não quero ir pra corrida Afinal de contas tem que trazer vídeo pra vocês, né? Oxi! Vamos lá Vamos ver o que a gente tem de missão aqui E bora fazer Pronto! Nós terminamos de ganhar uma partida aqui no Brown Stars Agora vamos voltar aqui para o Roblox E ver como estão as coisas Eu acho que já encheu aqui Eu acho que já encheu aqui 800 mil Eu ainda tenho dinheiro Então encheu meu inventário Vamos continuar fazendo os upgrades aqui Até a gente dar uma esvaziada de Nuno Alguns momentos depois E olha, gente Eu bem que tava percebendo Que eu conhecia esses personagens de algum lugar Esses personagens são do Aventure Time Hora de Aventura Que é de um desenho animado, né? Super engraçado Super legal esse desenho aí Eu tava percebendo que eu conhecia eles Mas eu tava pensando Tem onde eu conheço eles? Opa, Godlezinha aí, ó Oi, Godlezinha, tudo bem? O quê? Acabou meu dinheiro? Não! Você tá me zoando Que eu estou sem dinheiro? É meu último pet, gente O último! Eu gastei tudo que eu tinha E agora? Valeu a pena? Ou não valeu? Eu já dei o pre-grading Tudo que podia dar Agora vamos dar uma olhada O meu Bob O meu Patrick Eu ia dizer Bob Esponja O Bob Esponja tá aqui Mas o meu Bob Esponja E o meu Patrick Dão 120 de velocidade Vamos ver o fim Quanto que ele vai dar de velocidade? Em 3, 2, 1 E... Kabum! 130 Emeralde Para emeralde 120 Para 130 De velocidade O pet aqui Custa 800k O pet do Bob Esponja Custa 500k Lá custa 60% a mais 60% mais caro Então o pet Automaticamente Deveria ser 60% melhor Ou seja Ao invés de dar 130 Ele deveria dar 180 Mais ou menos Pela lógica de preço Que a gente tá gastando Resumindo Galera Eu indico vocês Gasta dinheiro Lá no ovo Do Bob Esponja Primeiro Gasta velocidade Lá Junta os melhores Emerald Que você vai pagar Mais barato E vai ter Só 10 a menos De velocidade Não tá valendo a pena Isso daqui Pra quem ainda não tem Esses pets aqui Emerald Não vale a pena Pegar esses daqui Porque Eles estão fracos Sério Pelo preço Eles estão fracos Vamos tirar Um desse daqui Um desse Vamos colocar esse E colocar esse Pronto 130 130 E 120 De velocidade E ficou assim Bonito né Eu não vou Seguir para o próximo Portal ali Porque Nem vale a pena Ó 33 rebirts E 2 milhões De velocidade Eu já poderia ir Antes mesmo De gastar Minha velocidade Mas não vale a pena Porque não tem portal Pra desbloquear Então não tem nem porquê Ficar indo Por aqui Quando tiver Novo portal Eu compro aqui Mostro pra vocês Lembrando que eu tenho 51 rebirts Então eu posso ir Tranquilamente É só juntar 2 milhões Velocidade Que é rapidão Pra juntar Mas enfim Gente Tá aparecendo Dois vídeos Aí na tela Um deles É o vídeo Mais novo Do meu canal O outro O youtube Escolheu pra você Será se o youtube Acertou Dá uma olhadinha Fica com Deus Até a próxima Gente Uhul Uuuu Fica com Deus